A gente volta a falar de economia, o marco legal dos criptoativos foi aprovado em 2022 pelo Congresso e sancionado em dezembro do ano passado. Agora, em 20 de junho, entra em vigor a lei que trata do tema e ainda não está definindo quem será o responsável pela regulamentação do setor. O Alangani aqui nos nossos estúdios, esse é um mercado que muita gente ainda tem dúvidas, né? E com essa regulamentação a partir de agora, o que muda? Tema bastante complexo, Tiago. Por quê? Porque quando surgiram os criptoativos, as criptomoedas, o grande apelo era justamente não ter um órgão regulador. Não ter, por exemplo, um banco central emitindo moedas e era baseado apenas numa relação de confiança, né? De fidúcia. O ponto é que o mercado de criptoativos pegou, cresceu bastante e entraram aí grandes players neste mercado. E aí é claro que surgindo esses grandes players precisa de algum grau de regulação. Veja que lá nos Estados Unidos essa discussão está bastante acalorada também. O órgão regulador lá, a SEC, que seria uma espécie de CVM deles, tem processado a Binance, né? Por operações não registradas, por manipulação de preços de mercado, uso do dinheiro dos clientes. Enfim, é uma discussão mundial que passa por órgãos reguladores. E quem será este órgão regulador? É o Banco Central? É a CVM? Agora, o ponto é que se eu regulo demais este mercado, eu acabo afastando os investidores. Este mercado, ele se torna menos dinâmico, mais emperrado. Agora, também se eu não tiver nenhuma regulação, abre espaço para bastante fraudes, manipulações de preço, etc. Então, é uma questão aí bastante complicada e um mercado bastante novo também. Sem dúvida. Estaremos acompanhando. Alangani, bom feirado para você. Estaremos se acompanhando na programação da Jovem Pan. Valeu. Valeu.